Quer os cara do momento, então faz o movimento Ela só quer investimento, pra onde vai? Não vou te falar, só confia então porque me chama Nós sabe, vive a vida uma louca Deus acompanha, na vona, na pista, no baile Tô de bacana, virei notícia na mídia Ela quer fama, só conta quem se arrisca Mais uma vez cantou, piranha, morte, arrisca Virei dono do jogo, protagonista, levada a sinistra Artista, me liga se foi interessante Mais uma vez ela vai ouvir falar Eu já te disse, não sou como antes Tô bem sozinho, sem me apegar Vai gostar, sem gostar, aonde? Vai gostar, sem gostar, aonde? Vai gostar, sem gostar, aonde? Bandida ou na carta, quer saber onde? Tu tá pronta pra fuder, sem saber de cara Não esconde o tesão estampado na face Pro maluqueiragem, tô sempre dispor Várias vezes já tentei ficar sem a madrugada Mas as bandida me procura, o que será que faz? O Rafa, se Glicone tá em dia As bebê tá preparada pra fuder com MC Na saída da barra Cara de brabo, faz bebê do lado Que tá de sorriso, de canto pra mim MDT no meu copo de whisky Pé que tá aceso, assim fico feliz Cara de brabo, faz bebê do lado Que tá de sorriso, de canto pra mim MDT no meu copo de whisky Pé que tá aceso, assim fico feliz Sem me expressar Sobe empinar na garupa do meu robô Desestressar Se o intuito é destino, sabe pra onde eu vou Pode esperar É o melhor sem mim, por sempre queimando a flor Cê vai provar Esse bombom veneno, vou jogar licor Quarenta e três dígitos na minha conta Só que eu não sou doutor Velocidade máxima, nem sonho Atenção nos após Três letras eu mexei, não foi à toa Deus me abençoou Com a guitarra de OP, comprei na placa Na fama, chama muita atenção, né? Inevitavelmente Na fama, chama muita atenção, né? Inevitavelmente Foi gostar que você é o meu Vindir de mim Inevitavelmente Trajado de grife Vendendo a tune, a tune, o vip É que o preto tá chique Espanjando o roi, a salu com essas presença vip Hoje tá fácil, mas foi difícil Se eu cheguei, nada é impossível Quero ouvir quem vai conseguir ofuscar o nosso frio Na panabeira Sentido Guarujá Muita loucura por lá Muito money pra gastar Se quer vir com os traque Beber à vontade Pede sacanagem Só não pode se apegar Não se apegar Esses bandida tá louca de bala Pede pra parar, mas elas não param Sabem que nós nos derrubam essa visão perfeita Essas putas na beira do mar Deixa nós arrolar Deixa nós degustar Dessa vida Dessa vida cara Dessa vida cara Dessa vida cara Não para O cara ia viver no bacana Dois novinhos perto cheio de grana Lá do leste é o canto da zona Conexão em todo mapa Dessa vida Dessa vida cara Por aqui vai tá tudo de bom As novinha O suguetão E ainda nem é sexta-feira E nós já vai partir pro pião É que eu sei que elas gostam Gostam, gostam, gostam É dos maluquinhos Ela curte O baile fã que poca E a gatona Tomando o absoluto Tá furando a bolota Vendo a minha porta É saber que não tá com as notas Tô furando a bolha E ela anota Vendo com os dois pés na porta Nós é a liderança Com Deus na frente No passinho Nós avança Na fé Nós na bonança Com a vida amança Com a vida amada